Vamos lá, vou contar de um até três, você vai se ver exatamente na idade que você está. Vamos lá, um, veja direito a idade que você está aí, dois, três, como está agora? Quantos anos você tem? Mecê-nascido, estou em uma cesta, uma cesta de palha. E está bem? Estou bem. Tem alguma coisa que você queira dizer aí nesse momento ou posso ir em frente? Pode ir em frente. Agora eu vou contar de um até cinco, vamos passar cinco anos aí, vamos ver como ficou, vamos lá. Um, como está agora? Estou na casa que eu morava nessa idade. E está tudo bem? Está, parece que sim. Do zero aos cinco anos você viveu bem? A família está bem? O pai e a mãe? Não, espera. Parece que tem a minha mãe gritando comigo, dando bronca de alguma coisa. Estou chateado. Porque a bronca é forte. Você acha que está desmedida essa bronca? Sim. E você fica com raio? Não, fico só, só me sinto desprotegido e sem recurso para lutar contra. Mas o que é que você fez que ela está se sentou brava? Não sei. Ela sempre faz assim com você? Sempre. Então ela te trata sempre dessa maneira, exagerar? Isso. E você sofre? Isso. Bem uma imagem, como se fosse um macaco na jaula. Você se sente assim, meio preso? Sim. E o seu pai? Apoia? Ajuda? É igual? O que acontece? Só olha. Só olha. Só olha e não faz nada? Isso. Você gostaria que ele fizesse? Sim. Você esperava que ele fizesse? Sim. Tem mais alguma coisa que você queira dizer nesse momento aí? Eu posso ir em frente. Pode ir em frente. Agora, vamos retroagir um pouco. Por um momento ruim que tenha te acontecido e que você tenha passado por um tipo de sofrimento. Vamos lá. De cinco para um, voltando para esse momento de sofrimento. Cinco, quatro, três, dois, um. Onde você estava? Eu estou em um ônibus, numa excursão, numa excursão do colégio. E aí o pessoal estava tirando um sarro na minha cara. Dizendo o quê? Tirando um sarro porque eu não sabia o que significava a palavra masturbação. E você está com quantos anos aí? Treze. E essa parte dessa rodação te intimidou muito? Sim. Com medo? Não, medo não. Triste. E você está em que lugar do ônibus? Um pouco para trás do meio. Os que cuidam dessa viagem não te protegem, não fazem nada, não dizem nada? Não, não ligam. Esses meninos, você está aí agora revivendo aí. Você é capaz de perdoar esses meninos que fizeram essa abusação de você? Sim, alguns deles são meus amigos até hoje. Isso. Então, olhe bem para eles e diga, eu perdoo vocês todos. Tudo bem? Você consegue ver? Tudo bem, eu consigo. Então, diga. Eu perdoo vocês todos. Deixa aí. Agora, eu vou contar de um até cinco e vamos caminhar para o momento exato que começou a tua insônia aí. Qual foi a razão que aconteceu de você ficar com essa insônia? Então, de um para cinco nós vamos direto para o momento do que foi a causa. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Onde você está agora? O que está acontecendo? Voltou para a casa que eu morava. Voltou para a casa que eu morava quando era criança. Esses pássaros, eles te atacavam? Não, não chegavam a atacar, mas ficavam... Te rodeando? Isso. E você ficava com medo? Ficava. E o que você fazia quando você tinha esse medo? Eu tentava ir para o quarto dos meus pais, mas eles não deixavam dormir na cama deles. Eu ia para o corredor. E aí você ia para o corredor e ficava sozinho? Ficava sozinho no corredor. Acordado. Sentado no chão. Acostado na parede. E isso aconteceu muitas vezes? Algumas vezes. Agora você está voltando aí nesse momento. Você entende que isso é só um sonho? Aprender que é só um pesadelo? Que na verdade não existe isso? Eu compreendo, mas parece que a sensação que eu tenho é a mesma dessa época. Então, mas essa época ficou lá, né? Não ficou? Ficou. E isso, agora você libera toda essa imagem com a compreensão que você tem agora, que você sabe que era só um pesadelo, que isso não existe. Você não precisa carregar mais esse medo, entendeu? Entendi. Liberado. Só uma certa coisa de criança. Eu sonhei, aquilo me marcou. De lá para lá eu fiquei com medo de dormir. O medo que eles surjam novamente no meu sonho. Entende? É bom mais surgir. Eles ficaram lá. Você agora cresceu. Agora você é adulto. Então, nessa fase que você está vendo aí, recordando, ficou tudo lá. Esses medos, deixo tudo lá. Você consegue? Consigo. Então, diga. Hoje eu sou uma pessoa sem medo, confiante e durmo muito bem a partir de hoje. Diga. Hoje eu sou uma pessoa confiante, sem medo e durmo muito bem. Isso. E a partir de hoje você vai dormir muito bem, todas as noites. Nos horários, qual horário que você gostaria de dormir? 10h30. Então, todos os dias, às 10h30 da noite, você vai ter muito sono. Muito sono. E vai dormir rapidamente. E quer acordar que horário? 8h30. E vai acordar às 8h da manhã, sentindo-se bem, muito bem. Tendo um sono profundo. Sonhando. Então, todos os dias. Às 10h30 da noite, você dorme. Um sono profundo. E acorda muito bem às 8h da manhã. Deixando tudo o que aconteceu lá no passado, que não vai interferir mais no seu presente. Daqui pra frente, você fica forte, confiante e sem medo. Então, agora, eu vou contar de 1 até 3. E você vai voltar lá na montanha. Vamos lá. 1, voltando na montanha agora. 2, 3. Onde você está agora? Na montanha. Agora, de 5 para 1. Numa contagem retroativa, você vai voltar. A idade atual, o corpo físico, vai abrir os olhos, sentindo-se bem, muito bem em mim. 5, 4, 3, 2, 1. Abra os olhos, mexa.